As vítimas receberam nossa equipe no quarto do Hospital Ortopédico de Séries, onde elas estão internadas. As adolescentes falaram pela primeira vez com uma equipe de televisão. Thalia conta que estava acompanhada de uma amiga, quando decidiram pela segunda vez seguida ir no mesmo brinquedo. Nós sentamos na cadeira e o cara desceu o ferro, mas eu não tenho lembrança dele travar. E nisso eu não observei. E só abaixou, ele não travou de novo. Aí na hora que começou, que deu uma arrancada assim mesmo, a gente percebeu que estava solto. As duas perceberam que algo estava errado quando o brinquedo começou a rodar rápido demais. Não acabava, estava demorando demais. Aí na hora que eu achei que estava acabando, que estava lento, aí ele foi muito rápido mesmo. Foi a hora que a gente começou a sofrer o acidente. Parece que falaram que o tempo do brinquedo é três minutos. A gente brincou muito mais de três minutos. Ficou um tempão lá, quando a gente achava que estava acabando, ele acelerava. Aí teve uma hora que ele acelerou, que eu só lembro de ir para o ar e caí. E eu lembro de ouvir pancada das meninas batendo os ferros. E eu caí embaixo nos ferros. Mariane foi arremessada para fora da cadeira em que estava. Bateu a cabeça e desmaiou. Foi muito, muito susto mesmo. Achei que eu ia morrer na hora, porque na hora que eu comecei a sofrer o acidente, parece que eu estava sendo enforcada. Alguma coisa, não sei o que eu aprontei lá, mas alguma coisa aconteceu. Alguma coisa estava me apertando, assim, sabe? A perspectiva de alta, não tendo nenhuma intercorrência, é em torno de dois dias. Aí sim, vão para casa e vão retornar para fazer a cirurgia definitiva. Quatro jovens estavam no brinquedo quando o acidente aconteceu. A vítima mais grave está internada em um hospital de Anápolis. Isabela Amaral bateu a cabeça. Ela passou por cirurgia e por causa de uma hemorragia em um rim, o órgão teve que ser retirado. Pelo estado, assim, eles estavam pensando que poderia ter que fazer a hemodiálise. Mas como com a medicação, ela está dando a reagir, então provavelmente não vai ser preciso. O que nós conversamos com a médica é que ela é nova, né? Se fosse uma pessoa mais velha, seria mais difícil. E ela tem condição de recuperar, mas vai ser muito longo, o tratamento vai ter que demorar bastante. O parque é de Brasília. Estava na cidade desde o dia 17 de agosto. O alvará de funcionamento tinha validade até domingo. E o acidente aconteceu bem no último dia em que o parque estaria na cidade. Mais precisamente, na última vez que o brinquedo foi colocado para rodar. O parque já estava quase fechando, eram duas horas da manhã. O surf, brinquedo, que está interditado, só poderá ser tirado daqui depois que a perícia for finalizada. No domingo, o brinquedo chegou a ser supervisionado pela Polícia Técnico-Científica. Uma perícia mais detalhada será feita nesta terça-feira. O parque de diversões não tem um lugar fixo e funciona todos os anos durante uma feira de indústria e comércio que é realizada na cidade. Ele foi desmontado nesta segunda-feira. Apesar disso, o dono do parque disse que só vai embora depois que a perícia terminar. Eu vou ficar aqui esperando ver o que acontece, porque tem as vítimas que estão acontecendo, prestando apoio às vítimas. É a maneira de ser assim mesmo. Eu tenho mais de 30 anos no mercado e nunca aconteceu nada comigo. No meu parque nunca aconteceu acidente nenhum. Entendeu? Infelizmente, aconteceu aqui. E as manutenções dos brinquedos como eram? São diárias. Manutenção, nós todos os dias damos manutenção. Que tipo de manutenção? Como que é? Olha, olha o rolamento, olha as travas, olha tudo o que acontece. A documentação do parque foi conferida pelo corpo de bombeiros e está tudo como manda a lei. Existe até um laudo assinado por um engenheiro mecânico que atesta que todos os brinquedos passarão por manutenção periódica e estariam funcionando perfeitamente. O parque tinha licença para funcionar. Eles nos apresentaram a ART, que é a Notação de Responsabilidade Técnica Elétrica e Mecânica dos Brinquedos. Portanto, o parque tinha certificado o corpo de bombeiros, porque ele atendeu toda a legislação estadual. Em 2017, o mesmo parque passou por problemas com o Ministério Público em séries. Os brinquedos estavam sendo montados em um lugar com muitos desníveis e, por isso, os funcionários estavam usando pedaços de tocos de madeira para estabilizar algumas peças, como mostram essas fotos tiradas na época. As pessoas que passavam pelo lugar acharam isso muito estranho e já denunciaram ao Ministério Público que imediatamente entrou com uma ação para impedir que a montagem continuasse. Os donos do parque tiveram que fazer algumas readequações nessa montagem para conseguir derrubar, eliminar e fazer com que o parque continuasse funcionando. O susto com o acidente ainda não passou, mas agora as jovens estão focadas na recuperação. Eles só falaram que eu vou trocar os pinos, que esses aqui são provisórios, aí eu vou colocar um que vai ficar comigo mesmo, só que aí provavelmente eu vou ficar um tempo, um bom tempo com eles, porque o lugar onde eu quebrei foi meio complicado, assim. Eu sinto muita dor no braço também, na coluna e no abdômen. Vai passar. Vai, amei. Vai, amei.